Olá, eu sou Patrícia do canal Truques de Artes da Pate. Sejam bem-vindos! Hoje vamos aprender a fazer corujinhas com pinhas. Uma ideia sensacional que você vai se apaixonar. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você aprende a arte com a Pate de maneira fácil e criativa. Então, não perca tempo. Se prepare que vamos começar a aula de hoje. Para iniciar o nosso trabalhinho, vamos precisar de um CD usado. Vamos reciclar. Esta será a nossa base para colocarmos as nossas corujinhas. Em seguida, vamos precisar também de um pedaço de EVA. Eu estou usando na cor marrom, mas vocês podem usar a cor que vocês tiverem. Vamos posicionar o CD em cima do EVA e vamos riscar um círculo. Em seguida, vamos recortar. Vou riscar mais um. Vamos precisar de dois círculos iguais a este. Com os dois círculos já cortados no EVA, agora vamos colar no CD. E para isso, eu vou usar a cola quente. E vou colar do outro lado também. Em volta do meu CD, eu vou colar esta corda de cisão. Mas, vocês podem usar também cordão ou até mesmo uma fitinha. É apenas para dar um arremate. E vou usar também a cola quente. E a base do nosso trabalho já ficou pronta. Vamos reservar. Em seguida, vamos precisar de pinhas campestres. Pinhas que colhemos nos campos naturais, iguais a esta. Nós podemos usar de vários tamanhos. E com elas, vamos fazer nossas corujinhas. Vamos precisar também de uma cola branca, um palito de churrasco e manta acrílica. Ou seja, manta siliconada. Em seguida, vamos pegar um pedacinho desta manta, desta fibra. E vamos pegar a pinha e passar cola entre os gomos. São pincos de cola que nós vamos colocar entre os gomos da pinha. Eu estou usando a cola branca, mas vocês podem usar também a cola de silicone, a cola instantânea. Vamos pegar fiapos bem pequenos da manta siliconada e colocar no meio. E com a ajuda do palito, olha, vamos intercalando. Apenas para dar um toque de neve. E vamos colocando aos poucos, entre cada gominho. A gente vai ajeitando com o palito. O resultado fica sensacional. Vocês vão adorar essa ideia. Vamos passando cola e colando. Eu já fiz esta. E vejam só como que ficou. Em seguida, eu cortei num pedaço de feltro bege, a cabeça da nossa coruja. Este é o molde. Eu vou deixar o molde para vocês lá na página do meu Face, Truques e Artes da Pathy. Mas é muito simples de fazer, olha. E cortei também os olhinhos no feltro branco. E com a cola quente, eu vou colar esta parte sobre a maior. Para esse processo, eu vou usar a cola quente. Mas vocês podem usar também a cola de silicone. Ou até mesmo a cola de EVA. Para o biquinho, eu cortei uma gota bem pequena na coruja. E vou colar também na cabeça da coruja. Para os olhinhos, dois círculos no feltro, na cor azul ou na cor de sua preferência. E para completar os olhos, eu vou usar olhos móveis. Feita a cabecinha, vamos colar na pinha. Para as asinhas, eu cortei duas gotas no feltro branco, maiores. E duas no tamanho menor, no feltro estampado. Mas vocês podem colar da cor que vocês quiserem. Eu vou colar a menor sobre a maior. E agora, eu vou colar na pinha. E vocês podem fazer de várias cores, do tamanho que vocês quiserem. Eu fiz essa também na cor, cor de rosa, para colocar junto com a minha outra corujinha. Vamos agora, colocar na nossa base. Eu vou colar com a cola quente, as duas pinhas. Ou seja, minhas duas corujinhas. Vou usar também um lacinho de sisal. Mas vocês podem usar o enfeite que vocês quiserem. É usar a criatividade. Vou colar bem aqui no meio das corujas. E vou enfeitar com florzinhas de EVA. Mas vocês podem usar qualquer enfeite. Vou posicionar... ...perto do lacinho. E se você está gostando da ideia de hoje, já vai deixar no seu like aí no canal. Ficarei muito feliz com sua participação. E olha só que mimo ficou o nosso trabalhinho de hoje. Gostei e quis compartilhar com vocês. Um beijo a todas. Obrigada pela presença. E até a próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus